Agora, a questão é, como é que um ser humano que não tem tempo pra fazer vídeo e editar, inventa de fazer um com duas câmeras? Como é? Me diz! Me diz! Olá pessoas, aqui é o Barba e meus amigos e amigas, chegou mais uma. Olha só, deixa eu focar aqui. Eu fiz o último vídeo com duas câmeras já faz um ano, um ano que eu fiz. Foi o unboxing dos brindes da Xiaomi. E aí vocês sabem que existem empresas que fazem essas caixas misteriosas e elas enviam para algumas pessoas. Eu, graças a Deus, recebo algumas. Dessa vez é a Clubbox. O endereço é clubbox.com, acho que dá pra ver aí. Clubebox.com e aqui já tem Instagram, Clubbox Brasil e Facebook, Clubbox. Primeiro comentário positivo. Já ganhou muitos pontos comigo por ter a identidade visual impressa na caixa. Gostei muito. É bacana, o visual é bacana. É um pouco geek, né? Vamos ver o que tem dentro. Vou tentar posicionar aqui na segunda câmera. Bem, deixa eu ver pra que lado é que é. Aqui, aqui. Acho que não foi, né? Foi. Tá, eu vou deixar assim. Porque aí a gente sempre tira as coisas surpresas. Tá. Vou tirar o envelope. Não, não é o envelope. É... Olha só. Não sei pra que câmera mostrar. Meu Deus. Vou mostrar pra essa. Olha só. Já vem uma coisinha. Essa caixa é nacional, tá? Já vem uma coisinha bem... Já tem o material bem impresso aqui. Clubebox. Hashtag. Hashtag. Clubebox. Chegou. Vamos lá, vamos ler. Se a vida é uma caixinha de surpresas, quantas surpresas cabem na sua vida? Nós não sabemos, mas queremos te apresentar todo mês com uma caixa cheia de surpresas iradas. É o Clubebox. Basta se associar e fazer sua assinatura pra receber todo mês uma caixa. Vamos lá. De quatro a sete itens. Olha só. Sempre relacionadas ao mundo da cultura pop. Cinema, música, literatura, quadrinhos. Além de flertar com. Meio nerd geek. Nerd barra geek. Quer fazer parte do Clubebox? Faça sua assinatura. Blá, blá, blá. Yes. Você foi um dos poucos escolhidos mesmo para receber um produto tão especial. A caixa número zero. É... Olha lá. O tema do número zero é miscelânea ou spoiler. Com produtos diversos, mas que indicam o... Mas que indicam o que vem por aí nos nossos próximos lançamentos. O que tem aqui é spoiler dos temas das próximas caixas. Foi isso que eu entendi. Tá. É. Item 1. Ah, não. Nanananananananananana. Nanananana. Eu não vou ler os itens, porque eu gosto de surpresa. Depois eu vou... Se eu não entender alguma coisa aqui, aí eu venho pra cá e ler o que é. Cala a boca, Barbabra. Essa porra dessa caixa. Primeiro item. Nossa, veio tudo no plastiquinho. Não dá nem pra... Vou tentar. Ó, eu já vi que tem um post. Vamos lá no... Vamos direto no post. Vamos direto no post. Post é do... É um post da quadrinho. Ok? Nossa. Ah, impress... Porra, essa impressão sim, hein? Ah, caraca, entendi. É um quadro da Mona Lisa. E aí, o maluco do iluminado rasgou aqui por trás do quadro. É o Johnny, né? Se não me engano o nome dele. Ué, Jack. Jack é o Johnny. É Johnny. He's Johnny. Aí ele rasgou aqui. Beleza. Então, o próximo item. Vou ficar aqui em cima. Cara, tá tudo no plástico. Tudo no plástico. Eu vou tirar o plástico. E aí... Pronto. Ai, ai. Adoro. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ó, mas... Os Espancos. É um livro de Tércia Montenegro com ilustrações de Carlson Grace. Caramba, hein? Eu gostei. Vamos ver aqui a sinopse? Este livro é um convite ao susto. No bom sentido. É uma tentativa de celebrar o espanto saudável e a surpresa do humor. Um livro de crônicas que, aparentemente, saiu no jornal O Povo. Que é um jornal do Nordeste. Basicamente aqui em Fortaleza. E... É uma coletânea dessas crônicas que saíram e aí agora em formato de livro. Eu lerei. Eu vou ler esse negócio, hein? Valeu, Clube Box. Muito bacana. Até agora tá muito bacana. Vamos lá. Próximo item. Próximo item é um... Caraca, é um DVD. Vamos mostrar aqui. Tá esperto. É o DVD edição limitada Superman 1941-1942. Uma das 50 melhores animações já produzidas. Vamos abrir. 17 episódios originais em DVD duplo com as aventuras do Homem de Aço. Cara, que massa. 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 Nervoso. Tô nervoso a ver desse negócio. Cara, que massa. Que massa. Olha. Bacana demais, né? São dois DVDs. De 17 episódios. É o original, tá, gente? Não é uma cópia, não. Muito bom. Próximo. Caraca. Caraca. É um CD do Selvagem da Procura de Leia. Caraca. Olha isso. Uma dica. Uma dica. Uma dica. É... Para o Clube Box. Uma missão para o Clube Box. Tentem conseguir coisas autografadas. Isso é legal. Isso é bem legal. Olha só. Cara, que CD lindo. Meu Deus. Para quem não conhece o Selvagem da Procura de Leia, é essa banda aí. Nós moramos no país do futuro, sobre o mesmo céu, erguemos nossos mundos. E aqui... Vamos lá, para o próximo item. Quatro. Bottons e chaveiros. Ah, um imã de Star Wars. Um imã de Star Wars. Dois Bottons. Um é um Botton mesmo, de alfinete e tudo mais. O outro é um Botton chaveiro. Do Gato da Alice. E eu acho que isso é um adesivo. Próximo item. Tem um envelope. Tem uma caixa aqui que eu vou deixar por último, tá? Parece bem bacana. Vou abrir mais um envelope. E no outro envelope é dinheiro ou não? O que? Caraca. Mentira. Filhos do Amor. É um convite para o filme mais forte que o mundo. Que foda. Que foda. E eu acho que agora é o último item. É uma camiseta da Printerama. Eu sempre quis uma camiseta da Printerama. Tem que tirar o durex. Espera aí. Cadê meu canivete? Oh, meu Deus. Pronto. Vamos abrir, vamos abrir. Olha só. Caramba. Isso é um vácuo, hein? Acho que os caras conseguem. Número G. Ah, mas, pô. Será a camiseta? É do Tarantino. Que massa. Provavelmente é uma foto real. Do Tarantino sendo fichado. Essa é a camiseta número 175. Em breve, ninguém mais poderá adquiri-la. Assim, ela deixará de ser apenas uma camiseta. E se tornará uma raridade. Parabéns e bem-vindo ao clube. Printerama.com.br Também aqui tem facebook.com.br Instagram.com.br E twitter.com.br Eu vou sair hoje. Já vou sair com a minha camiseta do Tarantino. E aí? Curtiram? Nossa Senhora. Clubebox. Caraca, bicho. Merece total a divulgação. Clubebox.com. Acessa lá também. Facebook. Barra Clubebox. E o Instagram. Arroba Clubebox Brasil. E aí, antes de terminar esse vídeo, eu fui lá no site deles. E assim, se você assinar o plano anual, você vai pagar R$60,00 por mês, mais o frete. Se você assinar o plano semestral, sobe pra R$65,00. R$64,90, né? Sobe pra R$65,00 mais o frete. E o plano mensal, se você quiser só uma caixinha, é R$70,00 mais o frete. Cara, continua valendo a pena demais. Se eu fosse vocês, eu corria porque na caixa 1 serão apenas 50 assinantes. Corre. Corre. Eu vou assinar a caixa 1. Eu vou assinar a caixa 1. Se der tempo, né? Ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri